Seis delegados de Goiânia vão concentrar as investigações contra João de Deus. Por enquanto, há três inquéritos já em andamento em Goiás e outros sete novos casos que foram formalizados após a repercussão na imprensa. Em maio, uma holandesa postou numa rede social a informação de que teria sido abusada sexualmente pelo médium. Outras mulheres que também tenham sido vítima podem registrar ocorrência em qualquer delegacia do Brasil. E tudo vai ser encaminhado aqui para Deike, em Goiânia, onde se concentra a força-tarefa. Quatro depoimentos já estão marcados para esta terça-feira. Geralmente esse tipo de crime é feito em um ambiente restrito, em um ambiente de ausência total de testemunha. Mas nós temos alguns métodos de investigação que conseguem construir uma prova. Nós temos essa possibilidade. Só que são métodos extremamente sensíveis que a gente não pode divulgar, senão nós estaremos revelando o caminho que nós vamos percorrer. O Ministério Público Goiano também se organizou para atender as vítimas. Cerca de 40 queixas já foram recebidas via e-mail. Famoso pelas curas espirituais, João de Deus recebe na casa Dom Inácio de Loyola visitantes do mundo todo. Já atendeu artistas e políticos. Em 2013, ele respondeu a um processo de ato libidinoso contra uma adolescente de 16 anos e foi inocentado. O médium, de 76 anos, também responde por outros crimes que correm em segredo de justiça. A maioria é crimes sexuais, mas há também notícias de crimes de outra natureza. Essa advogada acompanhou no fim de semana uma amiga para registrar queixa contra João de Deus. Ela conta que a jovem foi abusada em 2012, grávida de cinco meses. O crime já prescreveu, mas ela aconselha todas a denunciarem. Ela não quer uma ação criminal, vamos chamar assim, mas ela se sentiu na obrigação de ir porque há muitas mulheres que sofreram o mesmo tipo de abuso. Infelizmente, esse abuso acontece entre duas pessoas, então é a palavra de um contra a palavra de outro. Nós temos que convir que este homem de que se trata é um homem que tem poder. A palavra dele certamente se imporia. Então, é preciso que todas as mulheres que passaram por isso, deem seu testemunho, vá a uma delegacia. Em Abadiânia, o Centro Espírita continua funcionando normalmente. Normal, quarta, quinta e sexta é o funcionamento nosso, a rotina nossa é a mesma, sem problema nenhum. Muitos moradores da cidade defendem João de Deus, a quem são atribuídas curas de doenças graves. A cidade, para todo mundo aqui, é bom. Eu acho que tem que ser apurado, porque se for uma mentira, as pessoas responsáveis têm que sofrer por isso, porque é incrível isso que estão fazendo. A cidade recebe 10 mil pessoas por mês, que garantem movimento nas 800 pousadas e restaurantes. O comércio também vai sofrer o impacto das denúncias. Quem vai confiar mais? Qual a credibilidade que ele tem? Acho que nenhuma, né?